And the beautiful tonight O Krijat, que chegou aí recentemente no Crossfire Na primeira parte da atualização Lâmina Mortal E mano, vamos lá Você pode adquirir essa arma no mercado negro De ZP Ela veio aí na caixa Jade 1 Tanto que tem a caixa Jade 1 e a caixa Jade 2 Ela veio aí na caixa Jade 1 Junto com ela você pode ganhar também A M4A1XS Jade Que é outro prêmio, ou seja São dois prêmios em uma só caixa Só lembrando, se você ganhar ela é permanente Mano, a caixa é sazonal E custa 1.300 de ZP Então cara, se você quer Pegar essa arma aí Ou a M4XS, cara Corre logo, porque provavelmente na próxima atualização Essa caixa já não vai estar mais Na loja disponível pra comprar Cara, sem muita enrolação aqui Vamos falar sobre os danos dela, cara Os danos dela é o mesmo dano de uma Kukri normal É tanto que, cara Esse review não tem muito o que falar Mas enfim, vamos lá O Slash dela na cabeça tira 100 No estômago 80 No peito 70 Nos braços 50 Nas pernas 50 E nos pés 50 O Step dela Tira 100 em todas as partes do corpo Só lembrando Isso é sem colete E sem capacete Vocês podem ver que se trata Um dano bem básico De todas as Kukri Cara, o Slash dela Toda vez que vem uma variação Assim de alguma arma branca Tá ligado A galera sempre fala Sempre tem boatos Que ela vai ser Sei lá, mais rápida Vai ter mais dano Vai pegar O alcance dela Vai ser maior Tá ligado Mas muitas vezes É só um mito A galera fala Sem nem ver algum review Nem nada A galera já começa a falar Mas enfim Essa Kukri já daí Teve, mano Tinha muita gente falando Que ela era mais forte Do que a normal E não é, cara Vocês podem ver É o mesmo dano De uma Kukri comum O Slash dela, mano É a mesma coisa De uma Kukri normal Aquele Slash básico De todas as Kukri Que tira 100 na cabeça E, mano Como toda Kukri Porque, cara O que eu acho Que não falta no meu canal É review de Kukri Mano Eu já fiz vários reviews De Kukri Todas as suas variações De todas não Mas da maioria Eu já fiz E, cara Como toda vez eu indico Pra mim Kukri é uma das melhores Armas do jogo E, cara Se falando do Slash dela Como você sabe Kukri Se o cara tiver 100 capacete Ela tira 100 na cabeça Então eu recomendo Você jogar de Slash Só quando sei lá Tá ligado O cara tiver um canto Apertado assim E você não possa dar Você tem que Ser mais ágil Então, cara Mira na altura da cabeça E sai dando Slash É o que eu mais recomendo Se você for jogar de Slash Agora o mais certo É você jogar de Stab O Stab dela É a mesma coisa Como vocês viram aí Se tratando em dano De alcance De velocidade É a mesma coisa De uma Kukri normal E, cara O Stab pra mim É o ponto principal O ponto mais forte De uma Kukri É em geral De todas as armas brancas, né Mas, enfim, cara Eu recomendo você Toda vez jogar de Stab Tá ligado De jogar modo fantasma A Kukri é uma das melhores armas Pra modo fantasma, cara Porque ela é uma arma Que meio que consegue ser Muito funcional, tá ligado Ela tanto tem um Slash Com dano bom Como ela também Apresenta um alcance muito bom Como também tem um Stab fatal, né Mano Um Stab que tira sem Todas as partes do corpo Então, cara Como eu recomendo você jogar com ela É você jogar sempre de Stab É só relembrando O Stab e o Slash dela É a mesma coisa De uma Kukri normal Beleza É sobre o peso dela Também é o mesmo peso Da Kukri normal Você não vai ficar mais rápido Com ela Ou mais lento É a mesma coisa De considerações finais aqui, cara Eu acho que vale a pena sim Por se tratar de uma Kukri, né Cara Mano, é uma Kukri É somente uma das melhores Armas do jogo Vocês sabem Minha opinião aqui Sobre Kukri Eu sempre Mano, eu já fiz vários reviews Vocês sabem que eu acho Uma das armas mais tops Tá ligado Além dela ser sazonal Vai dar um up na sua conta Vai dar uma grande valorizada E cara É uma arma Se você ganhar Você ganha ela permanente E além do mais Você tem Duas chances, né Cara É uma caixa só Se você não ganhar ela Se no caso Pode ganhar M4A1X Enfim, cara Pra mim vale a pena Porque se tratar Como eu já falei Se tratar de uma arma muito boa Enfim Vários quesitos Rapaziada Cara, eu quero aproveitar Esse restinho de vídeo Aqui, mano Pra dar dois avisos aqui Esclarecer algumas coisas Sobre o canal É a primeira coisa Que muita gente É porque ultimamente Tem muita gente nova No canal Então a galera Chega aí meio Desorientada Tá ligado Perguntando Mano, é sobre os reviews Muita gente pensa Que eu faço review De arma de fogo Cara, eu não faço Review de arma de fogo Cara Até porque já tem Muitos reviews no YouTube Tá ligado Tem muitos canais Que fazem Então, cara Eu faço Só review De arma branca É tanto que Desde que eu comecei Meu canal Eu faço review Review de arma branca E cara Eu só vou continuar Com a arma branca Tá ligado Não adianta Você vir me pedir Review de tal Arma de fogo Que eu não faço Beleza Só esclarecendo isso Que tinha muita gente Nova no canal Que tava perguntando isso E cara Outra coisa Que eu acho Que vocês já perceberam É sobre a programação Do canal Os dias de postar vídeo Vocês podem ver Que tem dias Que eu não tô conseguindo Postar os vídeos É porque Eu já avisei Isso em outro vídeo Porque tava acontecendo Isso É por conta Da minha escola Cara Que tá chegando Agora Final do ano Muitas provas Tá ligado É meu penúltimo ano Então o cara Tá muito osso Esse rolo Tá arrochado Do seu amuleste Então eu tô tendo Que dar uma ênfase A mais nos estudos Mas cara Relaxa Aqui na sfera Meu irmão O bagulho vai te inir Meu irmão A gente vai servir Do seu amuleste Aqui Beleza Rapaziada Esse foi um review Rápido Até porque Não tem muito O que falar Dessa cookie É uma cookie Normal Com outra skin Tá ligado Mas mano Se você gostou Deixa aquele joinha Porque tu sabe Que me fortalece Me ajuda Se você gostou Mais ainda Adicionando esses De seus favoritos Cara Curta minha página No facebook Que lá você fica Por dentro de tudo Do canal Eu posto várias Coisas lá Massas Tá ligado Faço open lobby Então fica por dentro Curta a página No facebook Me segue no twitter E é nóis Rapaziada Falou Tudo de bom E até mais Valeu Tchau Tchau